Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena e hoje eu vou falar rapidamente sobre três filmes que eu vi aqui hoje na 36ª Mostra de Cinema de São Paulo. Três filmes de estreantes e todos três muito bons, quer dizer, um bom e dois muito, muito bons. O filme de estreante, de diretor estreante que eu achei só bom, é um filme da Sérvia, de um diretor chamado Miroslav Teček, que se chama Rua da Redenção, que é um thriller, é um thriller político, policial, sobre um promotor do Tribunal de Crimes de Guerra que investiga crimes cometidos por uma unidade paramilitar na Bósnia e na Croácia no período imediatamente antes da Revolução, em 88, mentira, a investigação acontece em 88, 89, mas de um caso já fechado. É uma história que, do ponto de vista político, é claro, é meio complicado para quem não tem muita familiaridade, eu confesso que eu não tenho tanta familiaridade assim, com a complicadíssima história da Sérvia. Então, várias sutilezas políticas da trama acabam passando despercebido. Mas o filme funciona como suspense, eu acho que isso é mais importante nesse caso, assim, para o público internacional. Ele funciona como suspense, embora a tensão que exista ao longo da narrativa seja uma tensão que vem mais do que vai acontecer com os personagens, do que da trama propriamente dita. O protagonista é um personagem que não é levado a sério por ninguém, nem pelo chefe, nem pelo pai, nem pela esposa, e ao mesmo tempo a gente conhece, numa trama paralela, o criminoso de guerra que ele está perseguindo, embora a gente só venha a descobrir que ele é criminoso de guerra com um pouco de filme já passado, mais ou menos no início do segundo ato. E é interessante a gente ver a relação desses dois personagens e perceber, inclusive, que o lado humano desse ex-criminoso de guerra é tentando alcançar algum tipo de redenção pelos crimes que ele cometeu e dos quais ele se arrepende. Mas que, por mais que ele queira se redimir, por mais que ele queira mudar a vida, as barbaridades cometidas têm que ser punidas. Então é interessante como o filme desperta um pouco da nossa simpatia por esse personagem que a gente sabe que merece ser punido. E ao mesmo tempo esse personagem fraco que tem uma necessidade imensa de se provar e enfrenta uma série de perigos em função disso. Então como um exercício de gênero é suspense, é um filme que funciona até bem. Mas contra uma política, como eu falei, a gente acaba perdendo. Eu, pelo menos, tive plena consciência disso ao longo da projeção, que eu não estava sendo capaz de captar certas nuances políticas que me frustraram um pouco como espectador. Mas aí a culpa não é do filme, a culpa é minha como espectador. É um bom filme, embora a montagem paralela tire um pouco do suspenso para a gente saber o que está acontecendo com os personagens secundários e com o vilão do filme. Enfim, o outro filme de estreante, esse também é um exercício de gênero que eu achei bem mais eficiente. É um filme da Alemanha chamado Inferno e que conta uma história pós-apocalíptica. Como eu falei, é um exercício de gênero, é do diretor chamado Tim Fairbaum. E num mundo, num futuro próximo, em que o aquecimento global atingiu tamanha proporção que a Terra secou. E as pessoas têm que sobreviver com essa temperatura elevada do Sol e que se você ficar duas, três horas exposto ao Sol, você tem queimar dores de segundo, terceiro grau. E dentro desse universo, a gente acompanha a história de quatro personagens, principalmente da heroína Marie, enquanto ela tenta sobreviver e acaba sendo capturada por sobreviventes não muito éticos. Todo filme pós-apocalíptico tem isso, né? Por isso que eu falei, é um exercício de gênero. Vilões, grupos de pessoas que descamam para o animalês que começam a atacar outros seres humanos nesse universo pós-apocalíptico. Nesse sentido, esse inferno é engraçado. É uma espécie de mistura entre o Mad Max, Morte de Fome e o Massacre da Serra Elétrica, de certa forma. Mas é um exercício de gênero muito bom. Ele cria uma tensão muito grande. Ele cria um inquietamento muito grande. Do ponto de vista técnico, embora claramente seja uma produção sem grande orçamento, através de uma fotografia super exposta, através do uso de locações apropriadas, ele consegue criar também esse universo futurista devastado. E a personagem principal, a protagonista, a que faz a Marie, que é a heroína do filme, a heroína forte, a heroína inteligente, é vivida por uma atriz chamada Hannah Hesprung, que é muito, muito eficiente. É uma personagem feminina fortíssima, como eu falei, decidida, e que move a trama com uma segurança muito grande. É um filme bastante eficiente, embora, como eu falei, seja um bairro exercício de gênero do que qualquer outra coisa. E o terceiro filme, que eu também gostei muito, esse talvez seja o meu filme favorito de hoje, é uma animação que usa a técnica de rotoscopia, que é a mesma técnica utilizada em Waking Life, Scanner Darkly, os dois do Richard Linklater, e com uma fotografia... Só que preto e branco, o que é muito bacana. É raro você ver, é relativamente raro ver a animação em preto e branco. E ele cria um universo que beira, que flerta muito com o noir. É baseado em uma graphic novel, que eu não li, chama... eu não falei o nome do filme até agora, desculpa, chama Alois Nebel, é um filme da República Tcheca. E o principal atrativo do filme é um atrativo estético, é um prazer olhar para o filme o tempo inteiro. Até você ver o personagem recolhendo os copos de uma mesa, ou fechando uma torneira. O filme, ele tem uma estética belíssima, toda em preto e branco, e tons de cinza, mas principalmente um contraste muito forte entre o preto e o branco. E a técnica de rotoscopia, ela cria uma naturalidade no movimento dos personagens, que se contrapõe de uma maneira... E, de certa forma, contrapõe e complementa com o naturalismo, o naturalismo dos movimentos se contrapõe com a estilização do universo no qual eles estão. Então, cria um contraste com complemento barra complementação, que é muito fascinante, como eu falei. Eu fiquei hipnotizado ao longo de todo o filme. E ele é um estúdio de personagem, é um personagem título, Alois Nebel, que é um personagem introspectivo, um personagem que é atacado por problemas do passado, e a gente custa entender o que realmente está acompanhando esse personagem, atormentando o personagem. Então, é uma espécie de mistério intimista. Mas é um filme que funciona muito bem. Mas, repito, que o principal atrativo realmente é a maravilhosa estética do filme. Então, foram esses três filmes que eu recomendo muito. Esse é o Alois Nebel, inclusive. Ele foi o candidato da República Tcheca ao Oscar de Filmes Estrangeiros no ano passado. Não chegou a ser indicado, mas é um grande filme. É isso. Um grande abraço. Bons filmes. Bons filmes. O que é isso?